Olá meu povo bem vindo a mais um episódio de legenda of zelda ampulheta fantasma no ultimo episódio é completamos a espada e começamos a descer o, deixa eu ver aqui primeiro descer de novo ai a, ué esses troços eles quebram as coisas Olha a gente pode matar ele agora Ah interessante, eu ia soltar a bomba ali, agora a gente pode matar esses infelizes ai desgraçado ele fez um caminho diferente Pega ai E aí 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 Ah, você tá de sacanagem, né? Primeiro que... Opa, mas ele mais é um minuto mesmo. Toma, otário! Na verdade eu não preciso ficar esperando ele chegar aqui mais. Ah, agora eu só tenho que dar um jeito de chegar ali em cima. Ah é, tem aquele ali também. É meu amigo. Como o tesouro faz ali? Ninguém poderia chegar até ele? Que bosta! Ah, eles não são mais problemas. Tchau, filhos! Hum... Tchau, tchau. Tchau, não vi utilidade nisso. Tem que dar um jeito de subir nessa... Ativar essas... Ah, pera aí, tem um martelo, né? Tchau, tchau. Opa, lá na frente da ilha do... Tchau, tchau. Hum, como é que será que eu chego lá em cima? Ah, agora que eu vi aqui... Ah, tem um problema. Ah, a porcaria me jogou lá fora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Hum, como será que eu posso chegar ali? Eu sou retardado. Ah, acho que é assim que serve. Pô, estou no trabalho, achei que seria uma coisa melhor. Onde é que eu estou? Ah, agora vai ser muito bom. Passa na minha frente. Vem, isso, vem aqui. Não mudou de direção. Não, não, não. Vem cá. Brinca comigo. Chego. Uau, cego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece que alguém não pode apitar mais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, essa balsa fica em cima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t o que eu tenho que achar é o... isso, vai aparecer o soldadinho toma toma agora vem quando quiser eu não tenho mais tempo, seu otário aqui a gente mata os três esse aqui eu vou ter que sair correndo e metendo na toma opa opa o 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 Espectros parece que estão protegendo aquela porta, vá pegá-los para seguirmos adiante, Azuela. Só que a parte ruim é essa, se eles me acertarem é uma só, ah vai se ferrar cara, vai se ferrar, tipo não dá nem tempo da gente pegar o negócio e subir em cima, paraçada. Ah e agora, ah tá lá ainda o negocinho que eu criei, me dá as costas, toma, primeiro já foi, isso vem para perto, pode vir, dá as costas, para você ver, toma, os três já eram, ah qual é cara, três, pô é palhaçada isso aí cara, o último está bem na frente do, não tem ninguém aqui, só que agora vai aparecer três amarelo, corre, 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 Esbraçada, não deixa gente, tem que aparecer o merda. Pode até vir, mas já matei. Toma. Você conseguiu, Azuela? Agora podemos prosseguir? Mas meu povo, já deu tempo nosso episódio hoje, descemos de novo aí, agora podemos derrotar os espectros com a espada fantasma e derrotamos aí uns três agrupamentos aí dessas porcaria. Então no próximo episódio a gente vai entrar na porta que faltava abrir, para ver o que tem lá, mas vamos deixar isso ir para o próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!